Olá, ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aí a nossa programação do dia nesse último dia aí do mês de agosto, né, que conhecido como o mês de agosto conhecido como um mês que demora para acabar, né, e já ir faltando um mês aqui, né, basicamente aí para as eleições, né, e vamos dar sequência aí a nossa programação eleitoral, trazendo aqui os candidatos do campo da esquerda para poder dialogar com a gente, né, ver o que os candidatos têm a oferecer aí em relação aos problemas, né, que as suas respectivas regiões e também falar um pouco de conjuntura nacional e e, obviamente, apresentar as candidaturas, né, e hoje o meu convidado aqui, né, o convidado de agora é o Ronaldo, né, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, né, no estado de São Paulo, então, sem muita demora, tudo bem, o professor Ronaldo, antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa noite, Guilherme, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos ouvintes aí do Mesa de Debates, eu sou o professor Ronaldo, fui candidato a prefeito pelo PSOL em 2020 aqui em Taubaté e eu componho, né, eu sou representante de uma chapa coletiva, né, a Bancada Vale, então, além de mim, né, que sou professor da rede pública do Centro Paula Souza, mestre em ciências ambientais, atuante nos movimentos sociais, pastorais, né, na POSP aqui em Taubaté, também fazem parte da chapa o Luiz Fernando, que é professor também lá em Cruzeiro, o professor Wallace Baesso, de Guaratinguetá, Adriana Lima, que é supervisora de ensino em Caçapava, e o Ronaldo Fonseca, de São José dos Campos, trabalhador no ramo de tecnologia da informação. Essa é a nossa chapa, nossa bancada vale, né, para disputar agora as eleições 2022 como deputados estaduais. Perfeito, professor Ronaldo, né, vamos começar então o nosso papo, né, a primeira pergunta que eu faço aí para você, qual que é o objetivo, né, da sua candidatura, dessa candidatura coletiva? Liga seu microfone, por favor. Para nós que estamos aqui no Vale do Paraíba, nós estamos cansados de ver, a cada eleição, políticos de fora, né, que vêm aqui garimpar os seus votos e depois não dão retorno para a nossa população. Eu gosto de dizer, afirmo com toda certeza, né, o Vale do Paraíba, ele é maior do que alguns países europeus. Vale do Paraíba tem uma população aproximada, segundo projeções, 2 milhões e 600 mil habitantes, são 39 municípios com uma diversidade cultural fantástica, então nós temos os municípios da Serra da Mantiqueira, Santo Antônio, São Bento e Campos do Jordão, temos os municípios da Serra do Mar, Jambeiro, Lagoinha, Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, Redenção, Cunha e os municípios do Vale Histórico, né, então ali, São José do Barreiro, Arapéi, Areias, Bananal, né, e os municípios que estão mais próximos ao, a Via Dutra, ao leito do Rio Paraíba do Sul, que toda essa gente, então, todo o nosso povo tem tido uma representação política baixa, né, que deixa muito a desejar, né, e mesmo assim, os últimos deputados eleitos pelo Vale não defendiam, né, essa nossa cultura, essa nossa diversidade, então acho que a nossa candidatura e a candidatura coletiva, né, da bancada Vale, e como nós somos cinco co-deputados, cada um num pedaço desse Vale, eu gosto de dizer também que nós buscamos, né, foram muitos meses de conversa para agregar outras pessoas, né, por exemplo, de Campos do Jordão, de Pindamonhangaba, de São Luís do Paraitinga, né, mas obviamente que o momento político não é muito simples, né, e conseguimos, de fato, ao final, né, essas cinco pessoas, esses quatro companheiros que formam comigo a bancada Vale, para justamente a gente colocar essas discussões, né, o Vale do Paraíba, então, está sub-representado, ele precisa ser melhor representado na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e principalmente quando eu falo de cultura, é, sim, né, a nossa cultura culinária, as nossas músicas, o nosso meio ambiente, né, a oportunidade de gerar emprego e renda para as nossas famílias, a partir da exploração sustentável do turismo ecológico, do turismo rural, né, do turismo também religioso, que já é explorado, mas precisa ser melhor pensado, melhor planejado, tá, então, sem deixar de lado a tecnologia, mas o Vale do Paraíba não se resume às suas duas maiores cidades, né, podemos chamar São José dos Campos como a capital do Vale, e talvez Taubaté como a capital cultural do Vale, por ser a mais antiga, né, 375 anos de fundação, mas o Vale tem todo uma, um caldo de cultura, até pela formação do nosso povo, né, aqui viviam os indígenas, que foram dizimados, né, foram expulsos de suas terras pelos bandeirantes, depois vieram os negros escravizados, e toda essa cultura precisa ser valorizada, toda essa cultura precisa ser muito bem protegida, né, resgatada, porque esse é o Vale do Paraíba, né, com as suas contradições, algumas regiões ricas, ou melhor, algumas cidades com áreas ricas, e mesmo nessas cidades, também bairros muito pobres, né, que infelizmente nesses últimos anos vimos agravar também aqui no Vale do Paraíba a fome, o desemprego, o feminicídio, né, a morte dos nossos jovens nas periferias, as mulheres sofrendo o machismo, né, esse machismo estrutural que leva, infelizmente, ao feminicídio, também, né, a violência contra a população LGBTQIA+. Então, a nossa candidatura quer refletir, quer pensar, e quer trazer respostas, né, não respostas prontas, mas construir propostas junto com a nossa população. Perfeito, professor Ronaldo, vamos falar, começar a nossa live, né, falando de um problema que está atingindo... ...campos e, principalmente, uma parte... Opa, voltou? Que é a ação truculenta, né, que a prefeitura do Anderson faria, né, e continuidade aí do Felício Ramute, né, do, hoje, vice do Tarcísio, com a comunidade do Banhado. A primeira pergunta que eu faço pra você é sobre o ocorrido da semana passada, né, que resultou numa manifestação, né, na qual o Mesa de Debates fez uma matéria e fez uma live também com o Renato do Banhado, que é em relação à questão, né, da ação truculenta da prefeitura que, né, destruiu, se eu não me engano, quatro ou cinco casas de moradores que estavam com cadastro e de forma sem mandato. Eu queria que você avaliasse essa ação aí da prefeitura. Guilherme, chegou a cortar um pouquinho o seu áudio, mas eu acho que eu entendi muito bem a pergunta, né, e depois, qualquer coisa, você me corrige. Mas, enfim, uma situação muito lamentável, muito triste, né, nós temos acompanhado aí a situação do Banhado, muitas vezes estando presentes aí na organização dos moradores, na resistência dos moradores, junto com a Associação de Favelas, e como você falou, né, com o Banhado, com o Renato do Banhado, com a Elaine, com o Lucas, o seu Davi. E eu sou representante, eu sou membro atualmente da Comissão de Justiça e Paz do Regional Sul 1 da CNBB. E já lá, no mês de julho, quando há essas ocupações que a polícia tem feito de território, além do bairro do Banhado, eu tive a oportunidade de levar em nossa reunião anual, e que aconteceu em São Paulo, um relatório produzido pela doutora Sabrina, que é do Centro de Direitos Humanos Pedro Lobo, já apontando essas violências, essa tortura psicológica, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto com a Guarda Civil, né, municipal, mandados, a mandato, né, ou em sintonia com a Prefeitura de São José dos Campos. Então, essa situação já nos deixava muito perplexos, muito preocupados, porque ainda é recente no imaginário nosso, do movimento popular, sindical, movimento de moradia, das pessoas de bem, né, de fato as pessoas de bem aqui do Vale do Paraíba, com a triste lembrança do Pinheirinho, da tragédia do Pinheirinho, né, que aconteceu há 10 anos atrás. Então, nós já vislumbrávamos que era necessário uma organização, a resistência, e uma organização, inclusive, que desse conta de noticiar, para fora de São José dos Campos, essa tentativa, né, truculenta, de retirar as famílias de forma ilegal, já que todo o processo judicial está seguindo a legislação, né, a justiça determinou que as famílias continuem ali no banhado, porque existe um cadastramento feito das famílias já em 2014, então, as famílias aguardam, devem aguardar, né, sem essas ações da polícia e da GCM, que criminalizam a pobreza. Então, por uma parte significativa, talvez, da população de São José dos Campos, de Taubaté, do Vale Todo, mal informada, se deixa levar pelas fake news, pela mentira, né, que o senhor Anderson Farias foi obrigado, e aí ele veio a público pela primeira vez, falar dessa destruição das casas das famílias, e com uma versão extremamente fantasiosa, jogando toda a culpa na criminalidade, né, é óbvio, e eu disse isso também num pequeno vídeo que eu tenho nas minhas redes sociais, que a criminalidade, que o crime organizado, ele precisa e deve ser, de fato, combatido, em todos os ambientes, mas não apenas nas periferias, né, das grandes cidades ou no banhado, e eu dizia, infelizmente, o crime organizado está com o garimpo na Amazônia, né, com os desmatadores e destruidores da floresta na Amazônia, com as redes de prostituição e de biopirataria que mataram também na Amazônia Bruno e Dom, então a criminalidade, a violência, as milícias, elas estão nos bairros ricos, né, e talvez a expressão dessa criminalidade na periferia, no bairro mais pobre, seja mais facilmente combatida pela polícia de forma truculenta, mal preparada e aí sim criminalizando a pobreza e criminalizando as famílias, as pessoas. Então, obviamente, que nós agilizamos, né, fizemos contato com autoridades também da Igreja Católica, né, inicialmente o próprio bispo Dom César de São José dos Campos, né, o nosso bispo que é o Dom Pedro Luiz Stringini, responsável pela CNBB no estado de São Paulo, e mais ainda os grupos que atuam na cidade de São José dos Campos, na diocese de São José dos Campos, que é a Comissão Socioambiental, a Comissão Sociopolítica, o Conselho do Laicato, as comunidades eclesiais de base, porque, de fato, nós não podemos permitir que, por um lado, né, um candidato ou um grupo de pessoas ligados a esses candidatos, né, fale o tempo todo de Deus, use o nome de Deus, e, por outro lado, né, em nome desse Deus, que é vida, defende armas, defende a morte, defende a violência. Então, a minha candidatura, a nossa candidatura também serve para denunciar essa mentalidade doentia que tomou conta do Brasil nos últimos quatro anos. Certo. Então, vamos fazer uma provocaçãozinha aí para esse grupo, né, dando nome a esses bolsonaristas, né, e tentar fazer uma relação aqui com o banhado, né, eu queria saber se, se para você é justo, né, que o Bolsonaro, candidato aí do Tarcício e do Felício, né, comprem, se eu não me engano, imóveis, casas com dinheiro, né, com dinheiro frio, né, se não me engano, com dinheiro vivo, e os moradores do banhado sofrem aí por uma questão básica de dignidade e moradia. É justo isso, professor Ronald? Então, Guilherme, é muito, muito boa a sua provocação. Ontem nós fomos aí não surpreendidos, mas de certa forma fomos municiados, né, apesar do termo munição não seja um termo muito, muito pacífico, mas nós fomos fomentados aí por essa grande, brilhante matéria que os jornalistas do UOL fizeram, apontando, né, uma pesquisa feita em cartórios, que, dos 101 imóveis comprados pela família Bolsonaro, pelo menos 51 deles comprados com dinheiro vivo, hoje valores atualizados em 25 milhões de reais. Então, é a pergunta que se faz, quem ainda hoje compra um apartamento, compra uma casa e leva ali o dinheiro numa mala, numa sacola, no carro, enfim, isso é inimaginável. E a Polícia Federal, né, já muito bem, e que precisa ser mantida sua independência, apontou que, de fato, essa é uma das principais estratégias para lavar dinheiro sujo. e que dinheiro sujo é esse? Dinheiro de rachadinha. Os 27 anos que o Jair Bolsonaro, 28 anos que ele ficou no Congresso Nacional, né, ele comprou e vem comprando, né, mansões, terrenos para sua família, seus filhos, ex-mulheres, irmãos, infelizmente, até a sua mãe já falecida recentemente, né, foi usada e depois doou terrenos para seus netos, mas é um rastro muito grande de como a corrupção acontece nesse governo Bolsonaro. Então, é brilhante, né, essa sua provocação em dizer que, ao mesmo tempo, pessoas contratadas pelo serviço público, com dinheiro público, tiveram parte de seus salários confiscados, devolviam esse dinheiro, né, numa transação ilegal, tá, e esse dinheiro usado para comprar esses imóveis, enquanto as famílias do Banhado, essa comunidade Nova Esperança que já está ali há mais de 100 anos, né, enquanto essas famílias que estavam ali, uma delas com o cadastramento da prefeitura de posse do imóvel desde 1955, não podem estar numa área nobre da cidade, né, numa área de natureza exuberante, inclusive o plano de readequação, né, das famílias no Banhado, o plano popular que foi, entre outras entidades, foi planejado pela própria Faculdade de Arquitetura da USP, aponta que as famílias do Banhado, elas são responsáveis inclusive pela preservação ali do meio ambiente, então de fato agora apresentar notícia falsa, né, no Instagram, no Facebook ou na imprensa, dizendo que essas famílias precisam ter dignidade, né, claro que precisam ter dignidade, mas precisa em especial ter o respeito do poder público pela lei, né, e aí que bom que a semana passada, depois dessa tragédia, dessas famílias que tiveram que ser abrigadas em casas de parentes, ali mesmo no Banhado, né, eu pude acompanhar uma equipe da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com a sua viatura, né, de fato, para garantir o mínimo de respeito àquelas famílias, porque elas não estão tendo sossego. só precisa ter uma ideia, Guilherme, a gente ali fez na semana anterior, né, uma pequena, uma pequena, um culto, uma pequena oração com as pessoas que estavam por ali, né, e foi muito interessante perceber que nós fizemos sob o olhar da polícia e sob a luz vermelha do giroflex das viaturas. Então, que ambiente é esse de paz, de dignidade, que as famílias estão o tempo todo sendo coagidas, né, quando entram, quando chegam no banhado, quando são revistadas, de madrugada, quando a polícia invade suas casas sem mandato de segurança, quando a polícia ameaça forjar drogas, né, um cidadão, um trabalhador, né, ele não pode nem olhar mais com a... por toda a humilhação que ele vem sofrendo, qualquer reação dele um pouco mais indignada, de pronto, já sofre uma ameaça do policial militar, né, dizendo que ele não tem que reclamar de nada e que pode ser forjado uma droga na sua casa ou nessa revista. Então, essa situação é muito ruim, muito preocupante, né, e nós não podemos compactuar com tudo isso. Então, finalizando aqui a primeira parte aí das perguntas, né, caso seja eleito, como que o seu mandato pode, então, ajudar essas famílias? Olha, Guilherme, nós já estamos recebendo ali muito apoio, né, de diversos parlamentares que já estiveram no banhado, alguns que não puderam estar ainda, mas já mandaram notas de apoio, né, que estão acompanhando a situação de perto de São Paulo ou de Brasília, como é o caso do deputado federal Ivan Valente, mas o mandato de deputado estadual, ele pode e deve também, além de aprovar lei, a lei orçamentária, e que na lei orçamentária estadual nós tenhamos orçamento para regularização do banhado, mas o deputado estadual e o nosso mandato vai estar à disposição disso, é da organização popular e da mobilização popular, justamente para impedir que essas atrocidades aconteçam, então o mandato de deputado estadual, ele com certeza, né, sendo também um porta-voz junto às prefeituras da região, junto também à própria polícia militar, nessa questão do banhado, por exemplo, existem interlocutores nossos juntos ao ouvidor da polícia militar do estado de São Paulo, né, para que essa intervenção seja, de fato, para que a polícia deixe o banhado, não faça uma ocupação territorial que ela faz hoje ali, muito parecida com o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, tá, então, repetindo, né, para que os, para que todos entendam claramente, nós somos favoráveis que as famílias tenham segurança tenham dignidade, sim, né, e que elas não sejam usadas por um projeto de limpeza, né, étnica ou de um racismo ambiental que retira os pobres de perto das cidades, né, e os coloque numa periferia, num lugar muito longe, onde o transporte coletivo não é adequado, onde as escolas e postos médicos não são muito equipados ou deixam muito a desejar, então, para tudo isso, eu acho que o mandato de um deputado estadual pode intervir e pode ajudar, né, sendo o porta-voz, interlocutor, junto aos prefeitos, mas também, se necessário, sendo aí, né, aquele que, que tenta trazer as melhores soluções, né, mas defendendo as famílias, porque todos têm direito à moradia digna. Certo, professor Ronaldo, então vamos aqui sair um pouquinho aí do banhado, né, que é um tema sempre de importância que o Mesa de Debates procura aí um máximo poder colaborar com essa luta, né, e falar aqui de uma questão nacional que, e de um questionamento que, que todo mundo que está se indignando com as mazelas deste atual governo faz, né, como derrotar Bolsonaro e, principalmente, como derrotar bolsonarismo na sua opinião, no seu ponto de vista, professor Ronaldo? Liga seu microfone, Paulo. Aqui, já liguei. Antes das eleições ainda, nós participamos de, a pandemia trouxe para nós essa nova oportunidade de conversar à distância, né, e de pessoas de lugares distantes também estarem juntas e refletindo. E numa dessas lives preparatórias para a campanha, o deputado Ivan Valente trouxe uma cientista social e também um psicanalista, né, olha que interessante, um psicanalista para nos ajudar a entender, de certa forma, um pouco o que acontece hoje, tá. Então, o bolsonarismo, infelizmente, nós temos esses dados, esses até mesmo números, né, e essa percepção de, do quanto, infelizmente, aumentaram os conflitos até mesmo familiares, tá. É falsa a ilusão que a simples dualidade, né, a simples disputa de duas forças políticas, duas forças hegemônicas, criando essa disputa, que essa disputa precise que deva ser violenta. Não, muito pelo contrário. Hoje, nós temos, por exemplo, o candidato presidente Lula, né, tendo como seu vice o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin era do PSTB, que nós ainda continuamos tendo diversas divergências com o PSTB, obviamente, muito mais, né, mas também divergências com o próprio modo como o Geraldo Alckmin governou o Estado de São Paulo, né, e eu posso falar isso muito tranquilamente, porque eu sou professor da rede pública estadual há 22 anos, e sou professor do Centro Paula Souza há 14 anos. Então, para um professor, para um funcionário público, foi muito difícil, é muito difícil ter um patrão como é o PSDB. Mas nem por isso, nos tempos em que havia essa disputa, né, entre PT e PSDB, nós não tínhamos o nível de violência política que temos hoje, né, e o nome disso, por mais que, às vezes, alguns não entendam ou não queiram entender, quando eu não deixo o outro existir, quando eu defendo que o outro precisa morrer, quando eu não quero o debate, não quero a diversidade de ideias, né, esse autoritarismo tem um nome, né, esse nome é fascismo. Então, infelizmente, nós estamos sendo abordados, e eu, né, também, algumas vezes, já aqui em Taubaté, na Praça Dom Ipaminondas, por exemplo, com algumas pessoas que votam no Bolsonaro, né, e com um certo grau, né, de um ímpeto que beira um pouco até mesmo a violência ou a falta de educação. Então, eu penso que nós temos que ter muito cuidado com esse debate, tá, mas precisamos, sim, conseguir mostrar para as pessoas, né, que existe uma alternativa, né, precisamos mostrar para as pessoas e comparar números. Para alguns, se torna mais difícil a gente fazer o debate, fazer o diálogo. Então, talvez a gente precise conversar com aqueles que ainda estão indecisos, né, para que nesse primeiro turno a gente ainda possa avançar na construção de alternativas para o Brasil, o povo, o povo simples, o povo humilde, boa parte das pessoas que precisam de um Estado forte, elas, às vezes, não entendem essa disputa entre esquerda e de direita, né, nós precisamos dizer para as pessoas que os problemas reais, né, os problemas da falta de vaga nas creches, da falta de oportunidade no mercado de trabalho, da falta de vagas nas universidades, da falta de comida no prato, né, essas questões todas passam por uma decisão política e as pessoas estão muito cansadas, muito indiferentes à política, as pessoas estão desanimadas com a política, então nós precisamos, até mesmo como candidatos, mas como cidadãos, é manter a esperança, né, Paulo Freire falava do verbo esperançar, então precisamos manter a esperança, manter o diálogo, né, não ceder à violência, não cairmos em provocação, tá, e ter toda a serenidade para conseguir dialogar com as pessoas. Hoje ainda de manhã eu estava num comércio em Pindamonhangaba e consumindo nesse comércio eu deixei ali a minha, meu panfleto de campanha, né, e aí a senhora dona do comércio falou assim, não, eu não quero, não quero se for do PT, né, e eu ainda falava para ela, não, mas eu não sou do PT, né, eu sou do PSOL, e aí ela falou, ah, mas eu não gosto do PT, e aí eu dizia para ela, olha, de fato, né, todos têm problema, né, e de fato a gente não concorda com tudo, mas precisamos achar um ponto de negociação para que a gente melhore a situação do Brasil, né, e aí ela cedeu e falou, então tá bom, eu vou ler o seu material, né, eu vou ler o seu panfleto, então a gente precisa ter essa tranquilidade, quem a gente consegue conversar, devemos conversar, né, aqueles que é difícil o diálogo, infelizmente nós não podemos cair em provocação, né, e nem também sermos violentos, sarcásticos, né, precisamos entender, por mais que às vezes isso seja um pouco angustiante, entender o quanto as pessoas foram, né, e ainda estão sendo enganadas, né, é quase que uma lavagem cerebral, um processo muito bom, bem pensado, né, por Steve Bannon, né, para que as pessoas passassem a defender o indefensável. Certo, professor Ronaldo, é, e ainda nessa toada aí de discutir o Bolsonaro, e o bolsonarismo, a gente vem acompanhando aqui nesse último período, né, as chamadas ameaças colpistas do Bolsonaro, de não reconhecer o resultado aí da urna eletrônica e tudo mais. Eu queria saber aí de você como lidar e combater com esse tipo de coisa que pra mim é grave. eu tenho 50 anos de idade e disputei a minha primeira eleição, eu fui candidato a vereador aqui em Itaubaté em 1996. 1996 foi o último ano da votação em cédula de papel. E é interessante ser, ser parte da história, né, ser sujeito nessa história, que eu participei dessa apuração e era uma coisa muito cômica e até mesmo sofrida, porque numa mesa muito grande, aqui em Itaubaté a apuração acontecia no ginásio da Associação dos Empregados do Comércio de Itaubaté. Então, a que chegava ali urna por urna, a cédula jogada em cima da mesa, existia um cordão de isolamento, os mesários só poderiam usar caneta vermelha ou verde, se não me engano, na época, não poderiam usar caneta azul. Então, todos aqueles votos despejados na mesa é como a gente vê ainda, às vezes, algumas eleições, né, lá na escola, no Grêmio Estudantil, né, ou numa associação de moradores, quando essa eleição é manual. Então, era um trabalho extremamente sofrido, um trabalho muito detalhado, minucioso, de abrir cédula por cédula, de ir separando, imagina só, né, numa cidade como Itaubaté, naquela época, e mesmo hoje, talvez ali, 500 candidatos a vereador, e você separar e identificar no número ou na letra das pessoas aquele voto. Então, hoje, para essas pessoas que não entendem, né, e de forma, eu diria, não muito honesta, que defendem a volta do voto impresso, tá, é de fato um grande retrocesso. As urnas eletrônicas brasileiras, elas são exemplo para o mundo todo, elas são, sim, auditáveis, elas não podem ser hackeadas, porque todo, toda a votação, ela não é online, essa urna, ela só é, ela só fica online, ou melhor, somente a transmissão dos dados, então, se um hacker, por exemplo, entrar no sistema na hora da transmissão, ele pode atrapalhar apenas a transmissão, né, mas os dados da urna, tanto a zerésima, que é, que eu, como eu trabalho, né, como, como, é, fiscal em muitas eleições, né, antes da, da urna começar a, a funcionar, os fiscais, o mesário da justiça eleitoral, acompanhado por fiscais dos partidos, emite uma zerésima, então, essa zerésima é onde sai ali, um ticket, né, como é do supermercado, atestando que, de fato, não existe nenhum voto naquela urna, e, ao final, né, após cada eleitor, né, ter se dirigido àquela urna, então, tem ali todo, toda, é, o histórico, né, de quem votou, né, e todos os votos que foram computados, agora, nessa eleição, por exemplo, deputado federal, estadual, senador, governador, presidente da república, então, esses dados, eles são, sim, auditáveis, né, então, quer dizer, de fato, quem defende a volta do voto impresso, do voto em papel, é a tentativa de criar mais uma cortina de fumaça, para tirar o voto, tirar o foco, né, dos principais problemas brasileiros, né, e também, obviamente, talvez já, antevendo uma derrota, né, Bolsonaro e sua, e sua claque, né, Bolsonaro e sua, e seus eleitores, tentam criar um fato político, né, para que coloque essas eleições, sob júdice, né, ou em dúvida, e é uma outra coisa, né, Guilherme, Bolsonaro e seus filhos, né, estão sendo eleitos, sucessivamente, né, também pela urna eletrônica, e por que agora, então, colocar toda essa descrença, né, criar toda essa celeuma, criar todo esse problema, né, usar de recurso público, e do espaço público, para chamar embaixadores, né, criando uma grande fake news, que agora, felizmente, o Tribunal Superior Eleitoral, né, tirou do ar, determinou a retirada do ar, desse, desse material, né, que serve justamente para, é, criar uma, uma, mais uma mentira, né, para enganar ainda mais esses que já, que já são enganados. Certo, Ronaldo, vamos aqui, de algumas questões polêmicas, né, que eu sempre gosto de fazer aqui com os convidados, né, falar um pouco aí de PSOL, né, o PSOL, ele, né, adotou uma mentira que eu achei, particularmente, equivocada, né, que era a federação com a rede, que tem, né, programas, né, distintos, como, por exemplo, a questão do aborto, né, e eu queria saber de você, né, como que você vê essa federação com a rede? Guilherme, as federações partidárias, elas são uma novidade nessas eleições, tá, as federações partidárias, elas, elas têm como objetivo, é, aproximar partidos partidos com uma certa, é, uma coincidência ideológica, vamos dizer assim, tá, mas, principalmente, para aqueles partidos que podem não ultrapassar a chamada cláusula de barreira, todos nós sabemos, são muitos os partidos no Brasil, então, a cláusula de barreira é uma tentativa de garantir, não a extinção, o fim dos pequenos partidos, mais uma tentativa de, é, de que os recursos públicos, principalmente, tempo de televisão, enfim, é, garanta a existência dos maiores partidos, ou daqueles que consigam, então, atingir um percentual de votação, em pelo menos nove estados brasileiros, tá, a, é, federação do pessoal com a rede, ela foi muito discutida, a nível nacional e estadual, e para o pessoal no estado de São Paulo, em especial, como nós estamos aqui no estado de São Paulo, é, além das diferenças, mas também algumas, é, algumas ideologias, né, algumas ideias em conjunto, talvez a principal delas, seja a questão do meio ambiente, da responsabilidade ambiental, da sustentabilidade, né, da preservação, das florestas, né, mas também dos povos indígenas, então, para nós em São Paulo, a aliança e a federação com a rede, é bom dizer que ela tem quatro anos de validade, ela também passou por uma análise, é, do quanto isso pode ser interessante, eleitoralmente também para o pessoal, tá, então, por exemplo, nós teremos aqui, na nossa chapa, né, estadual, é, para, para conseguir superar essa cláusula de barreira, a ex-ministra Marina Silva, tá, então, a ex-ministra Marina Silva, que foi candidata também à presidência da república, ela é uma puxadora de votos, dentro dessa chapa federal, né, e garantiria, com a votação dela, com a eleição dela, pelo quociente eleitoral, né, garantiria até mesmo, a eleição de outros deputados do PSOL, tá, então, é aquilo, né, é, a política, infelizmente, a gente não pode fazer tudo, o que a gente individualmente almeja, né, participar de um partido político, é, de fato, construir conjuntamente, uma ideia, uma ideologia, um plano, tá, nem sempre, todas as ideias prevalecem, às vezes, às vezes, precisamos ceder, né, num ponto ou outro, e avançar nos demais, então, com a rede, acho que um pouco foi essa estratégia, né, eu acho que, é, existem divergências, sim, obviamente, com a rede, tá, mas, eleitoralmente, talvez seja interessante, né, para o pessoal, para que nós tenhamos, então, aí, o aumento de uma bancada, combativa, progressista, lá, tanto na Câmara Federal, quanto na LESP, é bom dizer, o Guilherme, que esses partidos, né, que aceitam estar numa federação, devem ter, obviamente, claro que, que essas afinidades ideológicas, e tanto nós, quanto a rede, temos esse compromisso, né, de tanto na LESP, quanto na Câmara Federal, sermos, é, deputados e deputadas, que combatam, né, esse negacionismo, que combatam essa federação, fake news, né, que ajudem, né, fiscalizando também, obviamente, acho que o deputado, assim como é o vereador, né, na cidade, ele não pode abrir mão de fiscalizar o executivo, tá, mas representando, obviamente, é, as minorias, representando, né, a parcela da população, que nos últimos quatro anos, infelizmente, nessa correlação de forças, perder o espaço, dentro do Congresso Nacional, nós não podemos ter deputados e deputadas, que façam um discurso moralista, demagógico, né, que fala em Deus, né, mas na hora de votar na reforma da Previdência, vota contra o trabalhador, na hora de votar na reforma trabalhista, vota a favor do empresário, na hora de defender interesses nacionais, vota a favor de privatizar, né, nós estamos cheios de ver nas nossas cidades, é, a privatização de serviços básicos, é terceirização da saúde, é terceirização da educação, né, é terceirização da segurança, né, então, privatização e terceirização andam juntas, então, no Congresso Nacional, obviamente, que pessoal e rede têm compromissos, né, contra essa política neoliberal, neocapitalista, né, que retira direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Certo, Ronaldo, você, no começo da live, você citou aqui que a nossa região do Vale, né, precisa de uma, ser bem representada, né, e aqui a gente tem alguns representantes, que eu, particularmente, não considero como representantes, né, que, na verdade, são, né, desculpa o termo, uma verdadeira aperração na natureza. Uma delas é a Letícia Aguiar, né, que é deputada estadual, a gente pode citar aqui o Eduardo Cury, que não sei se ele ainda é deputado, né, federal, mas ele, na época do impeachment, né, da Dilma, que foi deputado federal, né, eu queria falar aqui, que você falasse um pouco sobre esses representantes que nós temos aqui do Vale. Guilherme, olha só, eu, tentando manter um pouco da, da ética, né, seria, eu fico até, até um pouco constrangido, né, de avaliar o desempenho desses deputados aqui do Vale do Paraíba, tá, o que eu posso dizer é o seguinte, em outubro de, melhor, novembro, de dois mil e dezenove, eu fui denunciado por alguns deputados, inclusive alguns aqui da região, né, que foram artífices, né, e foram parceiros, quando, por eu ter uma atuação como professor em sala de aula, uma postura progressista, na defesa dos, dos escravizados, dos ex-escravizados, dos povos negros, né, na verdade, eu tenho uma origem também indígena, e não basta, como dizia Angela Davis, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, então eu fui denunciado e sofri uma sindicância apenas por portar, né, não fiz distribuição, mas eu fui fotografado por uma aluna, né, e essa foto, então, alimentou aí as redes, os twitters bolsonaristas, e eu, né, fui acusado de doutrinação ideológica, tá, simplesmente porque eu tinha esse material, né, esse, esse jornal que era, que discutia a questão da consciência negra, então eu fui vítima dessas pessoas, né, extremamente, é, preconceituosas, racistas, mal intencionadas, que defendiam a famigerada escola sem partido, tá, aí eu diria pra você, né, que escola é essa sem partido que eles defendem quando o senhor Bolsonaro, colocando ali é, o ministro, entre os vários ministros da educação, ele coloca um, por exemplo, que negocia barras de ouro, né, pra que escolas recebam ou não é, orçamentos do governo federal, tá, então voltando a sua questão, infelizmente, há quatro anos atrás, as pessoas estavam envenenadas, né, iludidas pela mídia, principalmente aqui no estado de São Paulo, e me parece que numa atitude um pouco de, é, de fazer um protesto, votaram, né, em determinadas pessoas, e são pessoas que se mostraram totalmente despreparadas, né, vou afirmar novamente, não adianta uma pessoa, um deputado, um candidato, fazer um discurso moralista, né, falando em Deus, falando contra o aborto, né, falando contra as drogas, né, falando em ideologia de gênero, que é uma grande bobagem, né, quem é professor, quem está em escola pública, quem está no meio do povo, né, sabe, a escola pública é um lugar de grande diversidade, e é um lugar de respeito, todas as pessoas precisam ser respeitadas, né, não só na escola pública, mas na escola pública também, porque a escola deve sim ser um espaço laico, a escola não é espaço para que essa ou aquela religião, né, catequise, doutrine, não, a escola deve apresentar uma pluralidade de ideias, e respeitar todas as pessoas, né, todos os alunos, alunas, né, alunos que são trans, né, alunos que são gays, né, alunos que manifestam a sua orientação sexual, né, e o professor, ele não pode ser aquele que desrespeita o aluno em qualquer da sua, da sua, da sua essência, da sua filosofia, no seu entendimento de vida, tá, então eu acredito que agora, né, depois de quatro anos as pessoas talvez estejam atentas, perceberam o quanto esses deputados foram nocivos para o povo brasileiro, o quanto esses deputados criam pautas apenas para criar fake news, né, a famosa lacração que eles gostam de fazer na internet, e o quanto não deram respostas, como eu disse, né, aos problemas reais do povo. O transporte público em São José dos Campos, assim como em Taubaté, com certeza não atende a população que vive nos extremos da cidade, né, os casos, como vimos, é, do banhado, né, os casos de pessoas que continuam nas filas, seja para consulta, seja para mamografia, seja para um exame de imagem, né, passaram-se quatro anos e esses deputados, né, não trouxeram respostas, ações concretas para, para essas demandas do nosso povo. Então, acho que a gente vive um outro momento, né, uma coisa eu digo e aí peço aqui para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, é, votem em deputados da região, né, mas mesmo os deputados da região, né, reflitam, pensem naqueles que realmente têm um discurso, têm uma fala, têm uma história, né, de apoio, de organização dos movimentos populares e sociais, né, e não aqueles que aparecem, caem de paraquedas e ainda, é, por trás, defendem interesses de grupos, né, o deputado, ele deve defender o interesse de toda a população, né, e obviamente interesses que sejam legítimos, né, interesses que sejam é, daquela maioria, né, que ele possa, de fato, responder a essas necessidades fundamentais do nosso povo. Certo, né, então vamos aqui para o último bloco de perguntas, né, estamos aqui com mais de 50 minutos aqui de live, professor Ronaldo, vamos falar aqui de um problema que está atingindo aqui bastante o Brasil inteiro, né, e imagino que na nossa região aqui do Vale do Paraíba, também, né, tem bastante disso que é o problema da fome, né, a gente sabe que a dificuldade das pessoas em comprar alimentos, né, o desemprego também conta bastante, e eu queria saber de você o que a sua candidatura, né, pensa e defende para combater esses problemas que assola, né, milhares de trabalhadores brasileiros. Guilherme, a nossa candidatura, um dos pontos que nós defendemos é em relação à geração de emprego e renda, tá, a melhor maneira que as pessoas têm para conseguir o alimento em sua casa, para a sua família, é de fato poderem trabalhar e ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, né, terem a liberdade de com o dinheiro, né, o recurso do seu salário, né, do seu sofrido suor possam, ao final do mês, então, sustentar suas famílias. Mas, obviamente, que o auxílio, né, emergencial, que agora defendemos que seja uma renda básica de cidadania, que não pode acabar em dezembro, e da população brasileira, por mais que as pessoas às vezes digam, ah, o brasileiro não sabe votar, nós estamos vendo que as pessoas estão amadurecendo, tá, estão muito atentas que esse auxílio agora, né, não pode se transformar, o que, na verdade, já é, né, o maior programa de transferência de renda durante uma eleição, isso flagramente constitui compra de votos, tá, então, nós defendemos um auxílio para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas que perderam seus empregos e, de repente, não tem dinheiro para pagar o aluguel, né, para as pessoas que vivem a partir da lei orgânica da assistência social, né, que elas tenham de fato clareza no cadastro único, porque é outra demanda que a gente sempre escuta das pessoas, é que o antigo Bolsa Família, ele foi cortado e hoje atende muito menos famílias, muito menos pessoas, não é à toa que hoje são 33 milhões de brasileiros que passam fome, tá, mas além desses programas que são programas emergenciais, nós defendemos aqui no Vale do Paraíba o incremento e a organização das, da agricultura familiar, né, tanto nos assentamentos quanto o pequeno agricultor rural, ele precisa ter incentivo, assistência técnica para produzir alimento, alimento orgânico sem transgênicos, porque o Brasil já é o maior produtor, um dos maiores produtores de alimento do planeta, né, mas isso que é muito interessante, né, é um paradoxo, como assim produzimos alimento, né, somos grandes exportadores de proteína animal e as pessoas passam fome no Brasil, então passa pela distribuição, mas passa também pela produção de alimento, pela agricultura familiar e esse alimento ser comprado, né, distribuído pelas próprias prefeituras, a partir, então, de programas que o governo federal e o governo estadual, ele possa comprar direto desses pequenos agricultores, então, nós geraremos renda, emprego na outra ponta, essa renda fica no município e dinamiza a economia local, além das questões do turismo, como eu colocava no início, né, o Guilherme, o Vale do Paraíba, ele é riquíssimo em belezas naturais, no seu patrimônio histórico, no seu patrimônio cultural, então, precisamos incrementar o turismo, né, o Vale do Paraíba, ele não é apenas indústrias, e aí, nós sofremos também nesses últimos quatro anos, um processo de desindustrialização, né, só em Taubaté, por exemplo, tivemos duas grandes indústrias fechadas, que foi a Ford, né, e que foi a LG, então, não podemos mais apenas ter, como fonte de emprego, as grandes indústrias, né, precisamos também gerar emprego no setor de serviços, então, agricultura familiar, né, o turismo, a economia criativa, a economia solidária, né, todas essas iniciativas receberão de nossa parte atenção, apoio, incentivo, né, para que nós tenhamos emprego gerados, e com isso, obviamente, nós tenhamos aí o combate à fome, né, nas grandes cidades, e principalmente, né, nas populações mais carentes. Então, é isso aí, pessoal, estamos chegando aqui no final de mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui, primeiramente, agradecer o professor Ronaldo, gostei aqui do nosso papo, né, e antes da gente fazer as considerações finais, quero aqui lembrar você, né, ouvinte de primeira viagem, né, nosso ouvinte, que nós estamos aqui com a nossa iniciativa do Pix, né, 385-007-028-00. Lembrando aí, você, ouvinte de primeira viagem, ou você que, por algum motivo, esqueceu, né, o Mesa de Debates está, né, está se organizando para comprar um pacote ilimitado, né, do StreamWard, esta plataforma que nós estamos, que eu estou usando, que hoje é ilimitada, né, muito por conta das eleições, mas é o pacote mensal de emergência que eu, né, peguei aqui, né, e a gente quer expandir esse pacote para o pacote anual, né, do StreamWard, para que a gente possa fazer lives como essa, como, que nós estamos fazendo aqui com o professor Ronaldo. Então, colaborem aqui com o nosso canal, né, qualquer quantia aí, né, de extrema valia, né, lembrando que nós somos um canal independente, não recebemos dinheiro do, né, de grandes empresários e nem também do Estado. Então, é isso aí, pessoal, né, passo aqui de nova bola para o professor Ronaldo, né, fazer suas considerações finais. Quero agradecer ao Guilherme, né, aqui na mesa de debates, acho que muito importante essa iniciativa. Para concluir, eu quero rapidamente tocar em dois pontos aqui, que seria muito importante para a região do Vale do Paraíba, né, a nossa bancada Vale defende, mesmo que a nossa candidatura seja estadual, mas nós defendemos que o governo federal, né, implante uma universidade federal no Vale do Paraíba, né, o Vale do Paraíba, então, ele é uma potência, como a gente acabou de dizer, né, e não temos aqui no Vale do Paraíba uma universidade federal, né, muitas outras regiões do país tem uma universidade. opa, no final aqui da nossa live, né, houve um problema, o professor Ronaldo caiu, né, peço aí que, né, aguardem um pouco, né, o retorno aí do professor Ronaldo, né, para ele terminar de fazer suas considerações finais, eu estou entrando aqui em contato com ele, ele já voltou, né, deixa eu ver aqui, esperando ele entrar, voltou, ele caiu aqui, né, então, continue falando, professor. Então, aí eu estava dizendo justamente dessa necessidade de uma universidade federal aqui no Vale do Paraíba, tá, e um segundo ponto é a gente pensar também e apoiar, né, buscar recursos para um trem de passageiros, acho que seria muito interessante para unir as cidades do Vale do Paraíba, né, então, desde São José dos Campos ou desde Jacareí até a região de Cruzeiro, Lavrinha, Aqueluz, um trem que integraria a nossa região, facilitaria o trânsito e, ao mesmo tempo, o turismo aqui no Vale do Paraíba. Acho que era isso, quero agradecer, então, novamente ao Guilherme, o mês de debates, né, e no dia 2 de outubro, possam, vocês podem aí ainda pesquisar, né, nas nossas redes, né, a gente está ali no Facebook, está no Instagram, né, no Twitter, e, né, aqui com todo o respeito peço o voto, né, votem em bancada Vale 50, 513. Grande abraço, boa tarde. Inclusive, antes de entrar aqui para as considerações de se despedir, surgir aí que nessa faculdade federal tenha curso de humanas, né, então fica aí a dica aí para, para você, para, para ir para a candidatura. Então, né, então, finalizando aqui, não se esqueça de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, comente nesta live, também curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, curta e compartilhe outros vídeos do Mesa de Debates também, né, o nosso propósito aqui é fazer o debate nessas eleições e também curta a nossa página no Facebook podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, me despeço por aqui, um forte abraço e fui! Tchau! Tchau! Tchau!